MÚSICA 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 E jogar a vontade O próximo game é Crossout Crossout é um game de batalha automotiva Com modos online E cooperativo Ou então modos competitivos também Você cria a sua máquina E você joga E tem várias peças para você desbloquear Vários tipos de veículos Você pode montar para jogar Nesse jogo online gratuito no Xbox One DC Universe Online Ou DC Universe Online É um jogo da DC Comics Onde você cria o seu personagem Escolhendo vários poderes Entre poderes de heróis existentes da DC Você pode colocar um cara ali com o poder do Flash Misturado com o poder do Super-Homem Pode criar um cara mais humano Com as habilidades do Batman E você joga online com muitas pessoas Cooperativamente Competitivamente E muita gente joga esse jogo e curte Eu ainda não joguei Tá de graça Já o jogo Hawken É um jogo de tiro em primeira pessoa Que você vai lembrar muito de Titanfall Você conhece Titanfall Só que nesse jogo você não joga com um piloto Você joga com um piloto Comandando um Titã Ou um Mech Um robô gigante E são batalhas de Mechs Dessas máquinas aí Impressionantes O jogo é muito bem feito Tem gráficos muito legais E tá de graça também no Xbox One Juntamente com Space Lords Space Lords é um jogo de tiro E também de combate melee Combate corpo a corpo É em terceira pessoa É um jogo que ele mistura elementos De Gears of War Com cobertura e tal Com uma jogabilidade bem rápida E frenética São dois esquadrões se enfrentando Tem missões cooperativas Competitivas E tem tipo que uma mini campanha Dentro do game E como eu falei Ele tá de graça Então vale a pena dar uma experimentada O próximo game que eu trouxe aqui É o game Warframe Um game com temática espacial Um game onde você joga Em modos cooperativos E competitivos online Viajando por vários mundos É um game de tiro E também de combate Corpo a corpo Em terceira pessoa Muito bom Tem uma comunidade gigante Em torno desse game Que adora ele Chegamos agora no Skyforge Skyforge é um MMO Isso É um multiplayer Massive Online RPG Isso mesmo Pra quem curte MMO Pode entrar no mundo de Skyforge Que é um mundo bem caprichado Tem vários mundos pra visitar Você pode jogar em modo cooperativo Criando ali o seu clã também Pra poder jogar em modo cooperativo E fazer várias missões juntos Ou jogar sozinho também Não tem problema nenhum E outro MMO RPG E até mais caprichado do que Skyforge Também tá de graça E ele se chama Bless Unleashed Bless Unleashed Entrou esse ano Como um jogo exclusivo Dos consoles Xbox One De graça E é um caprichadíssimo MMO RPG Então se não jogou Tá aí Tá de graça Agora Junto com todos esses outros No Xbox One E outro game Que é também RPG Mas não é nesse estilo de Skyforge E também Bless Unleashed É mais estilo Diablo Com visão isométrica Mas ele também tem uma comunidade Gigante em torno do game No PC e no Xbox É o game Path of Exile Cara O jogo é incrível graficamente Ele inclusive tem melhorias Tem enhanced Pra 4K No Xbox One Next Se curte jogos de RPG Estilo Diablo Pode pegar esse jogo Que você não vai se arrepender E o game Onigiri Também é um MMORPG Mas ele é diferente Ele é estilo Um MMORPG Mas com gráficos Mais estilo anime Isso Você cria o seu personagem Vai pro mundo Enfrenta monstros Volta pra cidade padrão Aí pega a missão Enfrenta monstros E parece bem interessante Pra mim não é o mais interessante De todos Mas tá aí É de graça Não custa dar uma experimentada Em Onigiri Calma que tem mais Tem outros jogos Que são retrocompatíveis De Xbox 360 Que eu já trouxe também Em outros vídeos do canal Mas não custa lembrar né Os jogos são Two Human Tá de graça pra sempre É só pegar e baixar Juntamente com Doritos Crash Curse Também gratuito pra sempre Também tem o Crackdown O primeiro Crackdown Tem também o Crackdown 2 E tem o jogo de Xbox One Que saiu há pouco tempo De graça na loja Que é o Island Saber Também é de graça São mais que os jogos aí E agora vamos conhecer O resto dos jogos Tem muito jogo de graça Eu coloquei no título 40 jogos Mas tem bem mais Só que eu não queria Incluir todos aqui Então Mas pra ficar mais fácil O vídeo Eu fiz o seguinte O COD também é de graça O Warzone A gente já sabe Eu não queria falar Dos mais famosos Mas eles estão incluídos Aqui também Nessa relação O PES 2020 Lite Também É uma versão mais Reduzida do PES Mas também dá pra jogar Online Tudo tem vários times Fortnite Todo mundo já sabe Que é gratuito O Roblox O Island Saber Que eu já falei antes Também O Apex Legends Tem o Vigor Também Que é um ótimo jogo De tiro Então não vale O Fishing Planet Também Tá de graça Temos o Paladins Que é mais famoso Que eu não queria trazer Mas pra ficar mais fácil Eu trouxe aqui A relação inteira Crossout Já mostrei Gameplay Tem o War Thunder Também Warface Eu não mostrei ainda Warface é muito bom Eu não mostrei o gameplay Mas é um jogo de guerra Estilo COD Assim E tem modos cooperativos E competitivos Vale a pena baixar E experimentar Warframe Já mostrei DC Universe Já mostrei O Dauntless Também Dauntless É um ótimo jogo Estilo Monster Hunter Mas com gráficos Estilo Fortnite Então quem jogou aí Sabe Quem não jogou Dá uma experimentada Porque vale a pena É de graça Temos o Trove O Realm Royale Que é um Battle Royale Diferente É da mesma empresa Que fez o Paladins E você pode escolher Um cavaleiro Pode escolher um mago Pode escolher ali Cara O arqueiro Aí você cai No campo de batalha Se você morre Vira uma galinha Aí se alguém Se ninguém te matar Você se transforma de volta Cara É bem divertido Envolve magia Forja Várias armas Então vale a pena Dar uma experimentada Esse jogo de montar Aqui da Frozen Também Frozen Free Fall Temos o Virtual Villagers 2 Life is Strange Não é de graça Como eu falei O Life is Strange Ele é de graça Apenas um episódio Então não vale Não é um jogo de graça É um episódio grátis E cada episódio a mais Ali do segundo ao quinto Custa 10 reais Ok Pinball Arcade Também não vale muito Porque vem bem básico E tem que comprar um monte de coisa Esse eu não curti O Kusin Royale É um Battle Royale Diferente Ele lembra mais PUBG Não lembra tanto Fortnite E muita gente joga E tá de graça Temos o Dead or Alive 6 Também limitadíssimo Não contei aqui como de graça Eles colocam aqui Eu até peguei o jogo Mas ele é bem limitado São poucos lutadores E tem que comprar todo o resto Esse Grow Utopia Também é de graça É um jogo publicado Pela Ubisoft Esses aqui The Walking Dead É só um episódio 3 on 3 Freestyle É um jogo de basquete 3 contra 3 E parece ser bem divertido Com gráficos bem estilizados Esse dos Insects aqui Insects Eu não experimentei Insects Uma experiência Xbox Ainda não experimentei Killer Instinct Não conta Porque é só um personagem Ou dois por semana E você tem que comprar o resto Mas tem Arimak Arena Que é gratuito mesmo Um jogo de batalha De robôs Na verdade ele é estilo Um Defenda a torre Não é de batalha Você tem vários veículos Que se transformam em avião Avião que vira robô E você tem que ir ajudando Ali na base É isso aí Eu até trouxe num vídeo Antigo do canal Ou anterior do canal Temos o Smite Que é um Cara É um MOBA Smite é um MOBA aí Com vários deuses antigos Aí tem criaturas Tem medusa Tem Zeus Tem muita coisa legal também Pra quem curte o gênero O Darwin Project Que é um jogo também Estilo Battle Royale O Hawken Que eu já mostrei Tem esse Zachary Pine Ball Também é bem ruim Pinball aqui Bem ruim O Galaxy Contra o Arena Também Eu não contaria Porque pra mim O jogo ficou bem ruinzinho O Power Star Golf É de graça Mas com várias coisas Pra comprar O Defiance De 2050 Ele flopou E muita gente Não curtiu Então eu não quis Trazer aqui Na relação desses 40 Por isso que eu falei Que não são Aqui diz que tem 70 jogos de graça Mas não são É bem menos Por isso que eu coloquei No título 40 Porque são 40 Que realmente vale a pena Dar uma experimentada Não sei você Eu acho que Algumas pessoas aí Vão experimentar Vários jogos desses Que eu trouxe aqui no vídeo Temos o Patch of Isile Que eu já trouxe O World of Warships Legends Temos o Terra O Terra é estilo Aqueles MMO Que eu mostrei É estilo Braz Unleashed E o Skyforge Mas não é o melhor De todos Mas é completo Se quiser experimentar E curte MMO Vale a pena Tem o Armored Warfare Tem o Happy Wars Fallout Shelter Tem o World of Tanks Vailor Tem o World of Warships Legends De novo aqui Tem várias versões O Dungeons Defenders Que eu trouxe em um vídeo Do canal já ontem Aqui Tem o Battle Island A King's Tale Final Fantasy É um jogo Beating Up De Final Fantasy Completo Bem legal Vale a pena Esse Pinball FX3 É bem incompleto Skyforge Eu já trouxe aqui Neverwinter É um RPG Online Outro MMO RPG Tem vários aqui Temos Star Trek Online O Dead or Alive 5 Last Round Que é bem incompleto Space Lords Você já viu Gameplay antes Aqui Battle Island Command É tipo Joguinho de defesa De torre Com um exército Aí você vai colocando Posicionando As armadilhas As armas E recebendo depois As ordens E tentando sobreviver Tem o The Council Que é só o episódio 1 Que não vale a pena Um jogo de poker O Prominence Poker Temos o Phantom Dust Que é completo Tá É um jogo completo Até divertido Mas é um jogo Da geração do Xbox clássico Tá Ele é um pouco Remasterizado Mas nem Nem tão bem Assim Temos o Click Heroes Click Heroes É um jogo Que você Vai É tipo um RPG Mais paradão Meio que de turno Você vai Batendo Atacando Atacando E ganhando É até divertido Battle Aces Estilo defesa De torre Também Minion Masters É um jogo Estilo aquele Que o pessoal Joga no celular Que é Defesa de torre Só que são Duas pessoas Jogando Meio com carta Jogando Não Vai jogando As cartinhas Vai jogando Os heróis Ali E eles vão atacando A torre do outro Tem um celular Bem parecido Que eu não lembro O nome agora Tem o King's Quest Que é só o primeiro episódio O Corgan É meio que capado Assim também Mas é de graça Tem o Eternal Que é um jogo De cartas O Games of War Que é um jogo De estilo tetris De montar assim Com games Com joias E tal Aí tem o Hydro Champions The Forgan De não sei o que Que é Dungeons & Dragons Esse eu nem sei Do que se trata E tem também Um pacote Um pacote grátis Aqui Pro Minion Masters Então são vários jogos De graça Pra você baixar No seu Xbox One Experimente Assista o gameplay Dos jogos que eu coloquei Dos ex-principais ali E dá uma olhada Vai que vale a pena Você baixar algum jogo Que você não conhecia Alguns jogos Tipo o APB E de repente até o outro Que eu trouxe Não estão disponíveis Na LiveBR Tá Então mude a região Do seu console Pra Estados Unidos E verifique de novo Aqui na loja Você pode vir aqui na loja Aqui embaixo Tem vários jogos Na loja Os novos jogos Jogos melhorados Mais jogos em breve Você vai indo pra baixo Sempre tem isso aqui Jogos populares pagos E jogos populares gratuitos Aí você vem aqui Em mostrar todos E verifica todos os jogos E baixa O que mais lhe interessar Beleza? E é isso aí Deixa um comentário aqui Conhecia todos esses jogos Já sabia que tinha Tudo isso de graça No seu Xbox One É por isso que eu trago Os vídeos assim Pro canal Porque as vezes As pessoas não sabem Por mais que Tem gente que é expert No Xbox Tem gente que é leiga E não conhece E não sabe É por isso que eu procuro Trazer conteúdo Pra todos aqui Se não for pra todos Se você Pra você Não serviu Tudo bem Comenta aqui embaixo Jadson Já sabia Mas que bom Que você trouxe Pra todos saberem Isso é legal Se não curtiu o vídeo Dá o dislike Mas se curtiu Deixa o like Aqui embaixo Não esquece de seguir O canal Nas redes sociais Instagram Instagram Twitter E também no Facebook Os links estão aqui embaixo Na descrição Se curtiu o vídeo Como eu falei Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nada E ativa o sininho Pra não perder nada Muito, muito melhor É ativar o sininho E é isso aí Jadson No seu Xbox Falou Tchau pessoal